Esta manchete aqui, chanceler da Alemanha faz esforço de última hora para impedir a ação militar russa contra a Ucrânia. Pode sugerir que eu tenha caído na narrativa fácil de que a Rússia vai invadir a qualquer hora a Ucrânia. Muito pelo contrário. Bom, eu que também vou pegar um tema brasileiro no caso da eleição presidencial de 2022. Quero justamente provar o contrário, que é a capacidade de negociação para evitar a guerra, a guerra card de verdade e a guerra política. Então eu peguei o tema brasileiro como essa manchete aqui, manchetinha do Lauro Jardim. Dizendo que, inspirado por Lula e Alckmin, Haddad mira em vice de centro e ligado ao agronegócio. Por se tratar de um tema mais palpitante no momento, eu vou começar com essa manchete do Globo sobre a ida do chanceler alemão a Moscou. Então diz que, criticado em casa por omissão, Schultz, que é o novo chanceler alemão, Olaf Schultz, vai a Moscou nesta semana, onde pressionará Putin e demonstrará unidade com os Estados Unidos. A gente vê que a manchete aqui, a sub-manchete no caso, não é propriamente o que ela diz, o que ela sugere. Que na verdade ali, quando esses líderes europeus todos estão indo para Moscou, foi o caso do Macron, o Macron foi a Moscou e inclusive ofereceu de bandeja a cabeça da Ucrânia com aquela história da finlandização, para evitar a guerra. Já o Schultz, da Alemanha, que depende esse muito mais da Rússia, porque 41% de seu gás é fornecido pelo Putin, o Schultz vai justamente propor uma negociação e ao mesmo tempo se libertar, não é, daquele guarda-chuva dos Estados Unidos, que é o contrário de que muita gente pensa. A Europa é muito mais submissa aos Estados Unidos do que a América Latina. Na América Latina a gente tem aí vários movimentos independentistas, movimentos de integracionista, bem dizer, como os dos Chaves, os dos Kirchner, o Lula aqui no Brasil, para não falar em Cuba, na Nicarágua, etc. Lá não. Lá na Europa é todo mundo em marcha unida com os Estados Unidos. Mas é uma situação que não vai persistir por muito tempo, como está demonstrando aí. Aquela visita do Macron, agora a do chanceler alemão, que já tinha mandado a sua ministra de Relações Exteriores falar com o Putin. Depois teve aqueles telefonemas do Putin com o primeiro-ministro da Itália. Teve também um telefonema com Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico. E, ultimamente, a visita do ministro da defesa inglês ao ministro da defesa russa lá em Moscou. Ora, isso demonstra, claro, o esforço para evitar a guerra. Mas, ao mesmo tempo, revela daquela camisa de força que, juntamente com a OTAN, obriga os europeus a depender da vontade americana. A gente viu aí, só para dar um exemplo, que aquele encontro via videoconferência do Putin com o Biden, só veio piorar as coisas, não é? Porque os Estados Unidos têm se revelado, em matéria diplomática, como péssimos jogadores no plano internacional. Então, vejamos mais o que diz a notícia. Em meio a temores de que o tempo para encontrar uma saída diplomática e impedir uma ação militar da Rússia contra a Ucrânia está prestes a se esgotar. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, pretende usar sua viagem a Moscou nesta terça-feira para pressionar Vladimir Putin a não atacar o país vizinho. Scholz deve ameaçar Putin com sanções econômicas e transmitir uma imagem de unidade total entre os Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Olha aí, como é que está, como essa notícia aqui é cavilosa. Se o Scholz vai a Moscou, não é? E não o Moscou vai a Berlim, no caso, é porque ele quer negociar e não mostrar, como diz aqui, unidade total com os Estados Unidos, o Reino Unido. Muito pelo contrário. É justamente o oposto do que estão falando aqui. E não é que o Scholz vá lá capitular junto ao Putin, mas simplesmente colocar a posição europeia frente a essa possibilidade de guerra, que não seria bom para ninguém, nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, e muito menos para os ucranianos, que já começaram a sofrer com o isolamento praticamente total do país. As representações diplomáticas, por causa justamente desta narrativa ocidental, de que o Putin está se preparando para invadir a Ucrânia, o que é que fez? Obrigou praticamente todas as representações diplomáticas a abandonar Kiev. Agora são as linhas aéreas, ou seja, o país está virtualmente cercado, justamente por causa dessa propaganda que não tem o menor sentido em termos de avanço político naquela situação. Muito pelo contrário. Está se revelando totalmente contraproducente, sobretudo para os ucranianos. Agora vamos para o plano nacional, para também mostrar como, numa situação menos, mais local, como é o caso brasileiro, a negociação também tende a render frutos. Aqui é o caso do candidato ao governo de São Paulo pelo PT, o Fernando Haddad. Que é inspirado pelo Lula e o Alckmin, mira em vice, o vice no caso do Haddad, um vice de centro e ligado ao agronegócio. Olha aí. Isso, claro, que é inspirado no Lula. O Haddad está querendo ter um vice, claramente um homem de direita, que é do agronegócio, não é? E é um tipo de negociação que vai favorecer a sua eleição como governador. Enquanto está todo mundo querendo fazer a política confrontacionista, inclusive o PSB, que parece que está perdendo o equilíbrio, a racionalidade política, e se dispõe até a estourar aquela coligação com o PT. Um de seus governadores, o do Espírito Santo, já recebeu lá o Moro, sabendo que o Moro não tem nada para dar. E o próprio partido, lá com seu candidato, Márcio França, que quer justamente desbancar o Haddad, que está muito à frente do Márcio França, que é um homem do PSB, mas que poderia continuar lá como candidato e se ajustariam depois, no segundo turno. Inclusive, se o Haddad fosse mal, o Haddad transferiria os votos para o Márcio França. Mas não, estão brigando lá à toa. E aí o Lauro Jardim, esse jornalista de O Globo, diz que Fernando Haddad quer seguir o modelo Lula para o seu candidato a vice na disputa pelo governo de São Paulo. Ou seja, alguém que não seja de esquerda, com o objetivo de piscar para um eleitorado mais de centro e centro-direita. Pois é, e aí se pergunta, por que é que o Lula está aí nadando de braçada nas pesquisas? E parece que não vai ter como contê-lo até a eleição, ainda que nessa fase, né, é muito cedo para fazer prognósticos. E agora vem o seu pupilo, se dizer, não é? Que quer ser como Lula, ou seja, quer negociar a eleição e não apelar para o confrontacionismo estéreo em que caem muitas cabeças quentes na eleição. E aí 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 E aí